Parulá, parulá Parulá, parulá Eu sempre te vi com a certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita nova demais pro coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Parulá, parulá Água de bebê Parulá, parulá Parulá, parulá Água de bebê O que é isso? 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 O que é isso?